Olá galera, beleza? Curte aí o nosso canal, segue, compartilhe as nossas ideias aqui. Hoje vou trazendo para você uma solução de problemas em relação à instalação de programas na sua máquina. Você está precisando, vou dar só um exemplo, você está precisando de um antivírus e aí você vai lá no Google, faz a pesquisa, faz o download e instala na sua máquina. Ou você está precisando de um conversor de dados, conversor de áudio, de vídeo e aí vai lá, faz o download e baixa na sua máquina. Só que muito cuidado, muita atenção. Eu já sofri demais com isso. Alguns clientes que trazem a máquina para me consertar também já sofreram muito com isso. Eles acham que estão instalando simplesmente aquele programa que eles precisam, só que na verdade eles estão instalando, além desse programa, outros que vêm junto. Então na hora que estiver instalando, leia, leia. A cada momento você leia. Ignore, desmarca as caixas de diálogo, que eu vou mostrar para você o que é isso. E faça a instalação de forma correta. Poxa, se você está querendo um conversor de dados, de áudio, de vídeo, que eu vou lhe mostrar aqui no exemplo, o Atul. Eu baixei o programa Atul e quando eu estou ali fazendo o procedimento, vem junto com ele em outros programas. Então eu ignoro. Mas muitas das vezes não vale apenas só ignorar. Você tem que desmarcar as caixas de diálogo. Porque senão você vai baixar, além desse programa que você quer, outros que são desnecessários. Aí vai deixar a sua máquina lenta, pode até encher de vírus e complicar ainda mais, além de trazer transtornos no futuro. Olha, vou te dar a dica aqui, presta muita atenção na hora que for instalar qualquer programa no seu computador. Qualquer. Presta atenção. Em vez de estar só next, next, ou então adiante, adiante. Ou então segue, segue, porque depende aí do idioma do programa que você está instalando. Qual é a dica para você? Tá? Segue aí, porque se você não siga esses procedimentos, muitas das vezes quando você instala o programa, além de instalar aquele que você não quer, instala um navegador indesejável, que te fica direcionando para outras páginas, deixando cheio de anúncios e é isso que você quer. Não é verdade? Então segue aí a dica, segue a dica do canal. Bom pessoal, então é o seguinte, eu já iniciei a instalação e estou aqui com a tela mostrando aqui para vocês. O que aconteceu? Nesse caso aqui, você faz a leitura lá em cima, mas você vê aqui que está oferecendo já um programa para mim. Nada de você querer aceitar, porque se você aceitar vai ser instalado aquele programa que está aqui sendo oferecido, que é tipo um protetor de tela. Então você lê tudo aqui, você faz essa leitura e você vai ver. E se você aceitar, você está concordando de instalar esse programa aqui. E não é isso que você quer, não é verdade? Então se você aceitar, vai estar instalando esse programa no seu computador. Muitas das vezes, muitas das vezes, vem com as caixas, né? Com as caixas de diálogo e você desmarca e ignora. Nesse caso aqui não tem caixa de diálogo, então é só você ignorar. E aí a instalação vai continuar tranquilo. Então só lembrando novamente, muitas das vezes vem a caixa de diálogo. Nesse caso aqui não está vindo a caixa de diálogo. Então você só faz o que? Ignorar e a instalação vai prosseguir normalmente. Estamos aqui com a instalação, né? Está aqui uma aceleradazinha para ver se consegue passar mais rápido no vídeo. e mostrar para vocês como é que eles querem te obrigar a aceitar um programa. Então ele vem desse jeito aqui. Às vezes você está instalando, não quer nada de antivírus, porque você já tem um, não quer um outro programa e eles ficam te oferecendo. Vem juntamente com esse que você está instalando. e eu não concordo muito com esse tipo de programa que vem te oferecendo um outro. Olha, nesse caso aqui, olha, já finalizando a instalação eles te oferecem um programa antivírus, nesse caso aqui. Então você vai aceitar negativo. O certo aqui é você olhar se tem caixa de diálogo. Às vezes as caixas de diálogo estão ocultas. Está ocultas, então você sempre clica nesses links que existem aqui. De repente abre uma caixa de diálogo para você. Se for abrir para um site, aí você só faz fechar nesse caso. Porque, como você vê, aqui é tu te oferecendo... Já instalou o programa, mas no final, antes de você concluir, concluir, eles estão aqui te oferecendo um antivírus. Então o certo é você não aceitar e ignorar. Se tiver caixa de diálogo, desmarque. Desmarque e ignore. Se não for possível, por exemplo, o importante é que esteja desmarcado. E estando desmarcado, e se tiver só a opção prosseguir, aí você prossegue. Aceita. E isso se as caixas de diálogo estiverem desmarcadas. E fique aí esclarecido para você. Agora eu vou só mostrar aqui, como não instalou nenhum programa, além daquele que eu queria. Mostrando aqui para vocês. Não foi instalado nenhum programa, além do que eu queria nesta data. E justamente aqui, a Tube, que foi no dia 1 de 2 de 2020. Vocês podem ver. Bom pessoal, é isso aí. Como mostrei para vocês aí, está todo instalado. Sempre que o seu A-Tube der erro, na hora de você converter sua música, na hora de você converter seu vídeo, ou seus dados, é só você fazer a atualização, e só prestar atenção também, para não instalar programas indesejados. Vocês podem ver aí, está tudo ok, tudo tranquilo, fazendo aqui a convenção, de vídeo para áudio. Está tudo ok, tudo beleza. Espero que você tenha gostado da dica, e que você faça aí bons trabalhos. E aí, gostou da dica? Pois muito obrigado por seguir o nosso canal, dar aquele like, e compartilhar nossas ideias. E a gente volta a qualquer momento, com mais dicas para você, aqui do canal Acontece. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL